Depois de Everson, o atacante Sacha é mais um a entrar na justiça contra o Santos, pedindo a rescisão do contrato. No vídeo de hoje do canal do Nicola te conta o que está acontecendo na Vila Belmiro e quais as possibilidades de Soteudo, Sacha, Marinho, Pará, Uribe e companhia seguirem o mesmo caminho. Para completar informações importantes sobre quanto o Palmeiras vai economizar com o Dudu fora do Verdão por uma temporada e por último, mas não menos importante, informações sobre o Corinthians, que pagou um mês nos salários atrasados. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E antes de passar as informações importantes, queria fazer pedidos barra lembretes. Primeiro pedi para você se inscrever no canal, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que pintar vídeo novo ou live. Super importante para que o canal continue crescendo. Estamos na meta, na busca por um milhão de inscritos. Quem sabe até o fim do ano essa meta não seja alcançada. Também queria pedir para você que já é inscrito, que vire membro do canal do Nicola. Vou deixar na descrição desse vídeo um link, você clica lá, escolhe um dos cinco planos e passa a ter uma série de vantagens, como por exemplo receber informações via WhatsApp, bem antes de eu publicá-las aqui no canal. Você tem que entender que até gravar, editar, renderizar e subir o vídeo aqui no YouTube, demanda um tempo. Então assim que eu recebo as informações, já mando via WhatsApp para o pessoal das categorias Lenda Mundial e Bola de Ouro, tudo o que eu fico sabendo em primeira mão. Se você quiser ter esse mesmo privilégio, é só virar membro do canal. Bora começar o vídeo com bastidores da saída de Dudu do Palmeiras. Já foi inclusive anunciado de forma oficial pelo Aldo Ae, o time do Catar. O Palmeiras não queria vender o Dudu, o Palmeiras não queria emprestar o Dudu, não fazia parte dos planos do presidente Maurício Gagliotti perder seu principal jogador, mas as condições meio que obrigaram o Palmeiras a fazer o negócio. O Dudu deixou bem claro para o presidente, para o Anderson Barros e para todo mundo do departamento de futebol que não tinha mais cabeça para ficar no Brasil, que não conseguiria jogar em alto nível no Palmeiras por conta dos problemas com a ex-mulher e pediu para ser negociado. O Palmeiras bateu o martelo com o Aldo Ail empréstimo de uma temporada por 7 milhões de euros, ou 42 milhões de reais, um ponto importante. O Aldo Ail não vai ficar com nenhum percentual em cima dos direitos econômicos do Dudu por conta desse período de empréstimo. Se daqui um ano comprar o jogador, vai ter de pagar mais 6 milhões de euros e vai ter direito a 80%. Se por algum motivo o Aldo Ail não exercer o direito de compra do jogador, o Dudu volta em um ano e segue com 100% dos direitos econômicos presos ao Palmeiras. Por que o Palmeiras fez o negócio? Além do pedido do Dudu, o presidente Maurício Goliotti entende que financeiramente vai ser muito bom. Porque além dos 42 milhões de reais que vão cair nas contas do Palmeiras referentes à transferência por empréstimo, tem mais uma economia de 25 milhões de reais com os salários. O Dudu custa por mês 2 milhões e 100 mil reais ao Palmeiras com salários, direitos de imagem e luvas. Sem essa quantia durante um período de um ano, chega a ser o valor de 25 milhões de reais de economia, estou incluindo também o 13º salário. Para completar, o Dudu ainda abriu mão de mais 1 milhão de reais de luvas que o Palmeiras devia a ele. A soma total de tudo que o Palmeiras arrecadou ou vai deixar de pagar o Dudu durante esse período, chega a 68 milhões de reais. Com a lembrança de que a previsão no contrato de mais 1 milhão de euros de bônus ou mais ou menos 6 milhões de reais, caso o time dele seja campeão nacional e também da Liga dos Campeões da Ásia, 500 mil euros por cada uma das conquistas. Então, se por exemplo, for campeão nacional, são mais 3 milhões de reais nas contas do Palmeiras. Boa notícia para o torcedor corintiano que anda meio preocupado com o clássico da próxima quarta-feira, clássico entre Corinthians e Palmeiras, que vai permitir, em caso de vitória, que o Corinthians continue sonhando com vaga na próxima fase do Campeonato Paulista, mas que, em caso de derrota, pode fazer com que o Timão vá para a última rodada seriamente ameaçado de rebaixamento. Ao longo dessa segunda-feira, o Corinthians conseguiu fazer o pagamento de um dos três meses de salários atrasados. E a boa notícia se dá é exatamente porque certamente isso vai dar um ânimo novo para os jogadores pensando no clássico de daqui a dois dias. O pagamento foi feito referente ao mês de maio. O Corinthians ainda deve mais dois meses e daqui a pouquinho te conto como é que o Timão pretende quitar esses outros dois meses atrasados. Outra boa notícia em cima dessa novidade diz respeito ao fato de que, a partir de agora, o Corinthians não corre mais risco de atletas irem à justiça requerendo a rescisão do contrato. Então esse fantasma que o Santos está passando nos últimos dias com a Everson e Sacha, o Corinthians automaticamente, com o depósito dessa segunda-feira, fica livre, pelo menos até que se complete mais um mês de débito e aí os atletas poderiam, com três meses de salários atrasados, recorrer à justiça para tentar a quebra do vínculo. Como é que o Corinthians juntou esse dinheiro, levando em consideração que a grana da venda do Pedrinho ainda não caiu. O Corinthians adiantou algumas coisas, também recebeu dinheiro de patrocinadores e conseguiu pagar um mês de salário. Hoje a folha salarial do Corinthians está pouco superior a 10 milhões de reais. A partir de agora, os próximos passos do presidente André Sanches são para quitar algumas contas emergenciais, como a do próximo dia 27, ou seja, daqui a uma semana, quando vence a prestação da compra do cantilho. O time colombiano que detém os direitos econômicos do cantilho já disse que vai exigir a volta dele caso o Corinthians não pague em dia. Como o Timão vai receber ainda nessa semana a grana do Gustavo e do André Luiz, dois jogadores recentemente vendidos para o futebol sul-coreano, com a entrada dessa grana, o Corinthians garante que vai ter condição de fazer o depósito em uma semana para obter o cantilho em definitivo. Então esse ponto seria resolvido e aí vai faltar para o Corinthians o pagamento de dois meses de salário. A informação que vem de Portugal é de que o Pedrinho será apresentado pelo Benfica em 3 de agosto. A partir do momento em que o Pedrinho for apresentado, o Benfica tem 48 horas para fazer o pagamento da primeira das cinco parcelas referentes à compra do Pedrinho. Então o Corinthians imagina que pelo menos até o dia 5 de agosto vai ter essa grana ou vai ter a possibilidade de recorrer a um empréstimo e um banco em Luxemburgo para antecipar os 20 milhões de euros. Dessa maneira vai conseguir pagar os dois meses de salários atrasados e o André Sanches tem assegurado que tem tudo conversado com os jogadores, está todo mundo sabendo exatamente as condições do clube. O Corinthians chegou a pensar em antecipar essa grana, esses 20 milhões de euros, antes mesmo do pagamento da primeira parcela do Benfica. Mas aí o Corinthians teria de arcar com um seguro extremamente caro. Esse seguro seria feito exatamente para cobrir a possibilidade de o Benfica recuar e cancelar a negociação. O Corinthians pesou os prós e contras e entendeu que esse seguro ficaria muito alto, que faria com que o clube perdesse muito dinheiro e vai esperar até o início do mês de agosto, quando o Benfica vai fazer o depósito da primeira parcela e a partir daí o Corinthians consegue antecipar toda a grana. Óbvio que com algumas taxas, por conta dessa antecipação, não cairão os 20 milhões de euros, mas um valor próximo disso. Quero te explicar agora o que está acontecendo no Santos e o risco de uma debandada definitiva de vários jogadores. Primeira notícia surgiu nesse domingo, quando o goleiro Everson não apareceu para treinar. O Santos logo depois descobriu que o Everson havia ido à justiça, requerindo a rescisão do contrato com o Peixe. E esse comportamento tem tudo a ver com o interesse do Atlético Mineiro, mais especificamente com o Jorge Sampaoli, que quer contar com o Everson como goleiro titular. Nessa segunda-feira, outra bomba. Sacha também foi à justiça, também está tentando a rescisão do contrato com o Peixe, para jogar no mesmo Atlético Mineiro, também a pedido do Jorge Sampaoli. Isso fez com que dentro da Vila Belmiro houvesse um verdadeiro pavor. Sócios, conselheiros e até membros do conselho de gestão estão muito preocupados. Houve uma mobilização muito grande na manhã dessa segunda-feira para que o presidente José Carlos Pérez renunciasse ao cargo de presidente, porque a partir daí os jogadores deixariam de entrar com processos na justiça. Essa informação não foi confirmada pelos atletas. Os demais atletas que ainda não entraram com ações contra o Santos se apresentaram normalmente para o treino dessa segunda-feira. Mas a preocupação é grande de que nos próximos dias outros jogadores sigam esse mesmo caminho. Dentro do comitê de gestão, há informação não confirmada de que o Marinho deve entrar com o processo contra o Santos nessa terça-feira. E de que Sanches, o Carlos Sanches, sim, importante jogador, o Uribe, o Pará e até o Soteudo seriam os próximos a recorrerem a essa opção na justiça. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma pessoa muito próxima ao Soteudo. E essa pessoa assegurou que o Soteudo não pensa em ir para a justiça, pelo menos nesse momento. Já todos os outros atletas preferiram se manter em silêncio. É um risco que o Santos está correndo por conta de problemas financeiros, por conta da dificuldade para pagamento e também com o fluxo de caixa. Mas é importante lembrar que não é certeza nem que Everson, nem que Sasha terão vitória nos tribunais. Tudo porque eles alegam o não pagamento de cinco meses de direitos de imagem, e de fato existe o atraso de cinco meses do direito de imagem, mas não é muito comum que a justiça determine o rompimento do contrato por conta dos direitos de imagem. Em relação aos salários em carteira, os dois jogadores reclamam do pagamento de apenas 30% dos salários. E isso foi condicionado pela diretoria do Santos ao período da pandemia. Então vai caber ao juiz que receber esses casos, decidir se 30% representam o não pagamento dos salários em carteira, ou se o juiz aceita essa questão excepcional da pandemia do coronavírus. O Sasha e o Everson ainda reclamam do não recolhimento do fundo de garantia, notícia negada pelo Santos, que garante que tem feito via parcelamento do governo desde março, que está pagando em dia o fundo de garantia. Embora o Atlético Mineiro negue com veemência a possibilidade de estar contratando o Everson e o Sasha, posso te assegurar que a decisão da dupla de ir à justiça tem tudo a ver com a intenção de jogar no time de Jorge e Sampaoli. Se outros atletas do Santos recorrem ao mesmo caminho, não será por conta de uma decisão ou de uma negociação com o Atlético Mineiro. O Soteldo chegou a ser consultado lá atrás pelo Galo, era um pedido de Jorge e Sampaoli, mas se o Soteldo for à justiça, certamente vai haver um verdadeiro leilão pelo meio atacante venezuelano. Dá pra imaginar que, por exemplo, o Palmeiras e o Grêmio, que buscam atacante de lado de campo, vão ter todo o interesse na contratação do Soteldo. Não se descartaria, inclusive, a possibilidade de propostas no exterior. O Soteldo anda muito bem no mercado, jogador extremamente valioso. E o mesmo raciocínio também pode ser aplicado ao Sanches, já mais veterano, já sem tanto valor de mercado, mas que caberia em praticamente todos os times grandes do futebol brasileiro. O Uruguai, recentemente, inclusive, chegou a ser especulado em alguns rivais. O Grêmio chegou a fazer proposta oficial pra tentar a contratação do Sanches. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Quem curtiu, não esquece de dar um like, de se inscrever no canal e de acionar o sininho. Sempre importante pra que o canal do Nicola continue crescendo. Também queria pedir pra você que já é inscrito que pense na possibilidade de virar membro do canal do Nicola. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link. Você clica lá, escolhe um dos cinco planos e passa a ter uma série de vantagens, como, por exemplo, participar do bolão exclusivo do canal do Nicola, que vai dar ao vencedor uma camisa oficial do seu time do coração.